olha que coisa legal galera a gente estava dentro da gruta da mina tem um pedaço da gruta que a água vai para o subsolo tudo seco você viu que os vídeos passados a gente tinha filmado com água tudo seco ali a gente vai filmar onde a água desapareceu entrou debaixo da terra